Oi, 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 oi Boa noite A Ana não veio, não jantei ainda Eu vim ver se tem comida pra mim aqui, né? Eu fiz agora mesmo, alho É mesmo? Quer jantar? Posso falar? Eu quero que você fale, que você se sente O que aconteceu? Ficar passando Depois que você cortou o cabelo Você ficou muito lindo Sabe quem veio falar pra mim isso? Ela falou assim Seu avô tá um gato Seu avô tá um gato É o amor da minha vida 17 18 é porra Ai meu Deus Não sobrou nada E você, meu amor? Como é que você tá? Olha o recado, hein? Antes de dormir, pessoal Abasteça sua moringa E beba água, não é, vó? É, o recado tá dado Pra todo mundo ver, né, vó? Não faz tempo que eu não ganhei beijo Parece que eu nem li Nem sou descartado Minha língua, linguaruda Minha língua, linguaruda Parece que o vô gostou, né? Nossa, se eu Se aquilo na linha do vô fosse verdade A merda tá pronta Eita, eu vou cair A merda tá feita Senta aqui, o que tá acontecendo? O que que cê acha que vem por aí? Senta aqui Não, eu sento Você me explicar o que tá acontecendo? Oi Aqueles três hoje? Que três? A Ana A Ana O Marcelo E qual é a outra pessoa que tinha lá? Ali, ó Olha lá Ela tava lá? Tava E foi ela que deu a ideia Hã? Foi ela que deu a ideia principal Do que? Do que? Do que que cê vai falar? É Como que cê sabe? Não sei Então, então O que que eu vou falar? Tô te perguntando E aí, vó? O que que é? Olha Aqueles três hoje me deixaram nervoso É mesmo Eu tava em ponto Me dá um tiro na cabeça Por quê? Ué Pra não escutar mais uma conversa daquela Que conversa? Que que é isso, cara? Pelo amor de Deus Você tá no meio também Porque você tá De brincadeira com ele, né? Eu não Não? Eu cheguei lá Eu fui pego de surpresa Falaram assim pra mim Põe essa língua na boca E mostra pro vovô Anésio Então Ah, a língua tava lá? Tava Hã? Tava lá já E quem te fez esse tipo de trabalho? Não sei Não faço ideia Deixaram a língua lá E falaram assim Mostra pro vovô Anésio Que ele vai te dar um beijo Eu falei Ah, eu vou mostrar, né? Então, na hora que você me Que você arrancou a língua pra fora Assim E aquele Como é que eu fiz? Aqui, vó Mostra pra vó Olha lá, vó Mostra pra vó Como é que eu fiz? Mostra lá E com aquele brinco lá na língua Eu vou ter Eu falei Ah, por isso que ele demorou lá Pra ir comprar o chuveiro Ele tava lá em algum lugar lá Colocando isso aí E eu falei Ah, amigo Você não gostou? Pelo amor de caiba Eu fiquei numa situação Você não gostou? Ah, eu ia gostar Mas aquilo tá na moda Vai? Então experimenta, pô Não, eu não Mas o pessoal aí na rua coloca Ah, não sei Eu sei dizer que É uma coisa Vamos supor Que nem eu te expliquei Ahn? Você na situação que você tá Uma pessoa casada Já tem mais de 30 anos É honesto É interesseiro nos negócios Tudo direitinho Fazendo as coisas Tudo em ordem Tudo beleza Tudo em ordem Tudo em ordem E aprontar uma dessa De pôr um troço daquele na língua Eu falei Depois ele não vai mais Poder conversar Ele não vai falar mais Por quê? Porque não fala mais Não fala? Não, senhor É mesmo? É E vai demorar muito tempo Pra começar a falar alguma coisa Eu falei Pelo amor de Deus Que que é isso, né? Não, não tá Não tá escrito Eu falei assim Olha Eu Que nem eu na sua casa mesmo Lá Nunca mais ia Por quê? Por que não Se você tivesse feito Um trabalho daquele Mas nunca mais Ah, louco E aqui você também Não vinha mais, né? Que história que é essa? É Por quê? O que que tem a ver O toicinho de porco Com a tomada? É Então você aí Depois Então você experimenta fazer Você não ia deixar Eu pisar mais aqui? Aqui não Na sua casa? Na minha casa não Você não ia deixar mais? Não Nem eu ir lá Por quê? Por que não? Mas ó Porque eu não queria mais Encontrar com você Se eu fizer as tatuagens Tudo bem, né? Hã? As tatuagens que eu quero fazer Não, senhor Não cai nessa besteira Não? Não, senhor Não, senhor Não, senhor